TEM CERTEZA, ZOE? Olha, na época, eu escrevi um filme pra declarar meu amor por ela. Eu sei que o roteiro era meio longo, mas só porque eu tinha tanto amor pela minha querida Audrey. Zolidão. Escrito por Anaximandré? Ah, é. Eu mudei de nome em nome do amor. Na verdade, eu mudei minha vida por amor. André, vem fazer uma massagem no meu pé! Onde é que ele tá? Nunca esqueça seus sonhos, Zoe. Você tem duas semanas antes do fim do ano escolar pra dizer pra pessoa que você ama exatamente o que sente. André! Audrey, querida! Perdão pela demora, eu estou... Como sabem, falta pouco pro fim do ano escolar. Então está quase na hora do baile de fim de ano. Vocês precisam escolher os representantes de turma que vão organizar o evento. Tradicionalmente, temos um do oitavo ano e um do nono ano.